Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Eu sou Diogo Portela, o primeiro e único jogador profissional de dardos da América do Sul. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica de treinamento para vocês que estão começando agora nesse esporte maravilhoso. Esse treinamento é um treinamento de fundamentos. Mas olha, eu não me canso de falar, antes de vir para o treinamento no Alvo de Dardos, primeiro, treine a sua técnica, tenha a sua técnica perfeita, porque a base de tudo é a sua técnica. Então, por favor, galera, dá uma olhada nos vídeos de técnica e depois segue esse vídeo aqui para você começar o seu desenvolvimento nos dardos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um treinamento legal de grupamento. E por que eu gosto de treinamento de grupamento? Eu acho que esse é o segundo passo que todos os jogadores deveriam seguir. Porque quanto mais grupados os seus dardos estão, quanto mais juntos você acerta no alvo, a sua chance de pontuar e a sua chance de fechar aumenta dramaticamente. E para esse vídeo eu vou simular um iniciante começando a jogar, jogando com o dardo da E9 para iniciantes. Então eu vou montar esse dardo aqui do jeito que ele vem na caixa e vou mostrar para vocês qual é o primeiro treinamento que todo iniciante deveria fazer. Bom, galera, os dardos iniciantes estão aqui. Dardos iniciantes você consegue encontrar no site da E9. E o primeiro treinamento que eu quero que vocês façam é o seguinte. Você mira em qualquer parte do álbum, joga o seu primeiro dardo. Independente de você acertar ou não a área que você está mirando, os outros dois dardos você vai mirar no seu primeiro dardo. O objetivo aqui é simples. Vocês têm que fazer os dardos encostarem um no outro. Então quanto mais os dardos ficarem colados, mais grupados, melhor esse treinamento. Eu, particularmente, gosto de usar o centro do alvo como a mira para o primeiro dardo. Porque ali você consegue ver o quão disperso está o seu dardo ou não. Se você for mirar no triplo 20 ali em cima e você acertar no 20 quase no duplo, você está pensando ali, ah, tudo bem, está na mesma linha, foi um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E isso pode afetar a sua evolução. Se você usa o centro do alvo como referência, você vai ter uma noção muito melhor de quão dispersos ou não estão os seus dardos, beleza? Então eu vou jogar aqui um pouco para mostrar para vocês como esse treinamento funciona, beleza? Primeiro dardo foi ali, eu não acertei no centro, mas eu vou mirar o segundo e o terceiro dardo no primeiro dardo. Está vendo esse terceiro dardo? É isso que tem que acontecer. Óbvio que não é tão simples assim. Todo mundo erra e não vai ser fácil você conseguir colocar os três dardos juntinhos um do outro o tempo inteiro. Mas eu espero ter dado uma boa noção aí para vocês de como o treinamento funciona. Eu vou jogar mais uns dardinhos aqui para vocês. Eu vou jogar mais um do outro. Segundo dardo foi tão bom que o primeiro atrapalhou o segundo. Mas deu para ter uma noção aí do que eu estou fazendo, né? Jogo o primeiro e depois mira o segundo e o terceiro no primeiro dardo. Bom, esses últimos três dardos aí foi exatamente o que eu gostaria de fazer. Os três dardos bateram no primeiro dardo, né? Eles estão se tocando ali no alvo. Então, mais ou menos isso que eu quero que vocês treinem. Não vai ser fácil chegar nesse tipo de grupamento no início. Mas quanto mais vocês treinarem, mais vezes isso vai acontecer. E quando isso estiver acontecendo muito frequente, aí você passa para o próximo vídeo. Que eu já já vou botar no canal para vocês verem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui no curtir se você curtiu. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Um abraço. Te vejo no próximo vídeo.